Quase gol, boa! Ai amiga, amiga, ai meu Deus Ai meu... Ah! Ai! Pra que eu vou torcer? Eu não sei se eu grito, entrou na bola, não foi É, tá difícil Vai! Ai meu Deus! Vai! Ah! Ah! Pra que eu torcer? Caralho, em menos de dois minutos Eu não sei se eu tô gritando porque é gol, porque não é gol Eu também não sei Alguém assiste live, será, enquanto tá dando jogo? Sim, olha só, a Cássia Assiste Yes, you Oi, amores Tá difícil, eu vim dividir esse momento com vocês Eu não sei pra que lado que eu tô Ai meu Deus, meu Deus, é o México agora Eu não sei Tem potencial, gente Ai meu Deus, o México tá potente Potentíssimo, filha Potentíssimo Vai, Anaí Vamos levar em nome de México Ele é Brasil Até as nuvens Ai meu Deus, ela não foi Vai, Brasil Vai alguém Olha, eles correm pra cá Ai, olha, eles tão quitando, gente Eles tomaram Olha, tá empurrando Gente, a Paula Brasso Ai A Nazaré, colocaram a Nazaré Caiu Caiu Foi culpa do México Tem o Mara Nazaré, amiga Tô acreditando Não, nem Mara Deixa eu ver, não Não foi, mas caiu agora Não Gente, é hora do jogo É, pra assistir jogo Tô aqui comigo Pra sofrer comigo Vamos assistir todo mundo junto, gente Eu sou comentarista O Brasil meteu o pé na bola O Brasil continua com o pé na bola Ai meu Deus É o Paulinho, é o Paulinho Olha o gol O México tirou O México tirou O México tirou Ai meu Deus, o Brasil pegou de volta Ai meu Deus Como a Globo não te contratou Eu não entendi também, amiga Eu sinceramente, eu não entendi Olha, tão vaiando o Brasil Ai, não acredito Que audácia Que audácia Que eles acham que são Para de cair, Brasil Para de cair Não, mas Vamos, vamos Agora a gente vai ver Quem são os melhores atores Se são da Televisa ou se são da Globo É verdade Chegou o momento Amiga, lá Chegou o momento Abriu o clipe Ai meu Deus Ai meu Deus Estamos sem transmissão Estamos recebendo agora o sinal Voltou Voltou a transmissão ao vivo Quase caí aqui O jogo continua 0x0 Brasil e México Aproximamos aqui aos 4 minutos Eu estou completamente imparcial Neste jogo Amiga, tu faz um favor pra mim Pega um meu dente Tem meu segundo Na segunda gaveta Vou botar meu cabelo assim Tá mais bonito Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não empurra Tem que ser amigo É a Nazarene que está empurrando debaixo da escada Tem que ser amigo Eu não gosto disso Eu não gosto de brigas Eu não gosto de brigas Também não Eu acho que eu chegaria assim Nossa, me passa a bola por favor Eu faço isso no jogo de futebol Eu falo sério, me passa um pouquinho Você já está bastante tempo com a bola Gente, olha, rolou uma encoxada Eles gostam de acender Vamos ver agora Vou fazer uma falta bem localizada Ai meu Deus O Brasil 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 Pega a bola Ai meu Deus Pegou, pegou de novo Pegou de novo Pegou de novo, está com o Brasil de novo Gente, está com o Brasil de novo Marcelo Não é o Marcelo, amiga Que decidiu achando esse jogo Mas que seria eu Oi, galera Gente, se eu estiver gritando muito Vocês avisam Mas não tem como não gritar Eu fico sem voz no jogo do Brasil Eu finjo que eu caguei pra Copa Mas não caguei porra nenhuma Eu estou assistindo todos os jogos Eu sou por Deus Eu sou tremendo Eu tento não assistir Mas eu não consigo Ó O Ochoa é ex da Dulce Também gosto dele É verdade? É, amiga O mesmo Ochoa O goleiro é ex da Dulce Lembra? Ele traiu ela, amigo Mentira Merece perder Merece perder Agora eu decidi Que vai perder Vai tomar gol Vai tomar gol Do Paulinho Do Thiago Do Neymar E quem mais? Felipe com 4 a 0 Isso Felipe é ótimo Esse menino sempre faz gol Ai meu Deus Não deixa a bola Gente, o México Ai meu Deus O juiz não sai do meio do campo, gente Eu não estou entendendo O juiz está jogando também O juiz está girando Ele está muito Ele está brasileiro Ele está de azul Verdade Gostei do teu jeito de pensar Né, amiga? Vamos ver que vai esse lado Eles estão tocando bastante, hein? Ai meu Deus Eu também achei, amiga Acho que todo mundo já consegue tocar É Acho que tá Tanto o México Quanto o Brasil estão com Mas a posse de bola Por enquanto É do Brasil Se é sério, amiga Certeza? 65% de posse de bola Para o Brasil Olha o memo show Aqui Que lance Primeira finalização Do jogo Foi do Brasil também Vejo grandes chances De que o Brasil ganhe esse jogo Ai, ai Quanto é o gente em cima de um? É Ai depois Fica falando que o menino faz drama Mas não faz não, gente Tá todo mundo em cima do menino Porque sabe o que? Porque ficam fazendo marketing Do ele em mar Olha só, chocada Amigo Maravilhoso E o juiz Continua no meio do campo Meio perdido Ele tem uma cara Ele não sabe pra que time ele joga Se ele joga pro Brasil Se ele joga pro México Olha o Neymar Olha o nosso menino Neymar Cadê? Ah, gente Cadê? De cabeça O México tirou Eita Vamos ver quem corre mais Eita Brasil, Brasil, Brasil Gente, eles estão bem em cima Eu tô achando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus O México tá jogando muito, tá, galera? Então, de parabéns Tá Nossa, gente Eu sou bem Ele até sem cabelo agora É um espírito rebelde Ai, tô um pouco nervoso O México tá muito rebelde Tá muito rebelde Porque assim, ele não segue os demais, sabe? Não Exatamente É esse meu comentário pra esse jogo de hoje Obrigada, Brasil Exatamente Eita Quase foi Quase foi Ó, olha Olha, escanteio pro México agora É, quase tão grande pra nossa Eu trelo, né? É, amiga Bola na área brasileira Bola na área brasileira Como já dizia o Galvão Ó, vai tirar com a cabeça Opa, quase que botou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Amigo Olha esse lance O lance foi o seguinte Jogou Um pegou de cabeça Que não era o Brasil Que na verdade era pra ter sido o Brasil Mas aí o México pegou com a cabeça Olha ali O México pegou com a cabeça Foi mesmo E aí o outro chutou Fez uma bicicletinha Nossa Senhora Meu Deus Que sofrimento Eu queria saber O que é a banda Que tá aparecendo lá atrás Deve ser uma marca Que patrocinou a Copa, amiga Eu achava que era Os Padrinhos Mágicos mesmo Os Padrinhos Mágicos Talvez seja Ó, foi um chute Olha Foi muito Olha O Neymar quase pegou com a cabeça Mas passou 5 metros acima Gente, a bola se travessou o câmbro Eu tô me dando isso É muito forte, né Nossa Ó Ih Bateu no Lourinho Você viu? Adorei Bateu Gente, tá muito difícil Meu Deus Tá bem que tá Olha, gente Tá muito gostando Tá se engano Tá tendo briga Ó, Paulo Abraço Gente, que o nosso Agora a gente Olha Olha O Tite tá nervoso O Tite tá nervoso Caralho Eu sou muito Galvão Eu falei O Tite tá nervoso E o Galvão também falou, gente Eu Eu devia tá narrando na Globo Realmente Realmente Tá jogando com o Thiago Isso aí Copa do Mundo Agora vai ficar tentadinho Agora vai ficar tentadinho O que o Galvão vai falar, né, garota Ah, já coração Meu coração tá dividido Mas ele é mais brasileiro Porque nunca muito mais Pra aparecer um pouco mais para o jogo Porque é difícil Essa conexão entre o meio campo e o ataque Ele atua às vezes como volante Às vezes como atacante Fosse de bola do Brasil O Brasil joga bem Perdeu, gente Perdeu a bola, entendeu Perdeu a bola Mas não perdeu o jogo ainda O jogo tá só começando O Brasil pegou de novo a bola Jogou pro México O México foi Olha Gente O Brasil não Levanta Não vamos tentar pro México, não Isso, olha O Neymar chutou, fez Jogou um jogo bem bonito A bandeira do Corinthians Tô chorando Tocou que a bandeira do Corinthians Ali, gente Vai, Corinthians Bom dia, amores Esse jogo tá louco Esse é o melhor jogo do Brasil Alvarez vai pra cobrança lateral Ponte, juro por Deus A Mia pegou a bola Exatamente O contra-ataque brasileiro é muito rápido É muito veloz Mas eu por enquanto Eu não tô vendo Eu tô vendo apenas eles Aqui Ele ficou de quatro Mas eles conseguiram Mas eles estão um pouco desesperados O Brasil tá muito desesperado O Brasil parece que É... Tá faltando maturidade Pro Brasil em campo Então eu acho De trabalhar na sua postura emocional também Exatamente Eu acho que eles estão muito ansiosos Eu acho que precisa dar uma acalmada Eu acho que a dica que eu tenho pro Brasil hoje É dar uma acalmada Entendeu? Segurar essa bola Manter a posta de bola No campo do México A Mia pegou a bola Fazer gol A Mia Passou pro Miguel Eu não gosto Gente Eu vou até procurar essa matéria Do mesmo Ochoa Ó o ponso O ponso tá com a bola Gente, só pra falar A televisão tá atrasada, tá? Vai dar gol E a gente só vai ver depois Por que? Por que? Mais uma vez Não sei Não sei o que vai acontecer Meu Deus Ai quase um gol contra Sei lá Aí tá atrasado aí Eles precisam tirar a bola Parece que sim, amiga Eles precisam tirar a bola da área do Brasil, tá? Essa é minha dica pro Brasil Porque o México É que é o live E o live chega depois O México tá atacando Oi amor Vamos começar a trabalhar agora É A cara da Nath Você murchou um pouquinho A gente vai começar a ensaiar Oi amor Dá um aí pra os Nathfã Oi Nós estamos aqui Nós estamos aqui fazendo essa live Eu tô com esse filtro porque Tá dando Ai que nervoso É o goleiro do México namorou a Dulce Gente, ele traiu ela, tá? Ela sofreu muito A gente não gosta dele Peraí, amor É muita gente É muita gente Deixa alguém gravar lá por mim Que eu vou assistir o jogo Como é que eu vou me concentrar, gente? Alguma coisa Sem condição É, não Tem que fazer a gol Tem que fazer a gol Gente, a dica pro Brasil também de hoje É, faça gol Pelo menos um agora no primeiro tempo Por volta dos 33 minutos Que eu gosto desse número Então, não deixa o México fazer gol Não deixa o México com a bola Soares e o Cavani Estão sendo determinantes Pelo futebol coletivo do Uruguai Eita Se cair a internet Estão fugindo Que é online Não, gente Chegamos a 14 minutos Nesse primeiro tempo Zero para o Brasil Zero para o México Não tem jogo fácil E com a todo mundo Não tem, gente Copa do Mundo é sempre É sempre assim Só tá vendo meus fã-clubs aqui Oi, Flavitia Oi, Débora Cara, o Brasil tá vacilando Brasil, ó Ih, vacilou, vacilou Mano, ó Foi por pouco, cara Isso aí É pro Brasil ficar ligado Quase se fuderam Quase levaram gol já Tem nem 15 minutos de jogo Ai, meu coração Olha ali O México tá jogando bem O México tá chegando junto A Paula Abrato Amigo Amigo, a Mia não deixa passar bom Não deixa Que a Mia é mais bonita Gente, a Mia é bem abusada E ele se orgulha muito De ter conseguido Um pequeno recorde ali Que era do Ronaldo De ter chegado Aos 10 primeiros gols Pelo clube Em 11 minutos O Ronaldo fez em 12 jogos Miga Passando mal Beijo, Piero Rossi Alguém deve ter se jogado pela janela Ah lá, eles tão perdendo a bola, gente Ali, gente Olha só Não deixa o México pegar na bola Senão eles vão fazer gol Eles tão Eles querem ganhar essa copa Eles querem ganhar essa copa Eles não querem perder Olha a outra Mia Tem duas minhas Gente, tá atrasado Quando der gol Eu vou comemorar só depois Espero que der gol Aquela é Vicky Tá atrasado, amiga? Muito? Tá, amiga Olha ali Olha ali Levanta Gente, o Neymar Fica muito tempo no chão Ai, meu Deus Se ele tivesse levantado Eu podia ter feito gol A Mia não deixa Toda vez é a Mia Não deixa Não deixa A Mia é mais bonita A gente já deu os nomes pra todo mundo aqui, tá? Gente, eu espero mesmo que o Exxas seja nosso, tá? Porque pelo menos é alguma alegria pra esse Brasil Porque tá Tá foda Amigo, não Ali Ali, ali Ali Foi por causa do Neymar? O Neymar caiu? Sim Muito bem, Neymar Onde está caindo Brincadeira, é um escanteio Esse que traiu a Dulce? Foi ele mesmo, o Tchô O Tchô O Tchô Olha ali, ali Olha lá Olha lá Podia ter feito gol Não fez por quê? Não fez por quê o gol? Gente, a Mia é muito boa Olha Ai, caralho Caralho Gente, eles montam bem o barco Caralho Mas o Brasil A zaga do Brasil Tá competente Eles tão conseguindo Mas eu gostaria que eles não estivessem trabalhando tanto Eu gostaria que o México não estivesse Tanto na área Entendeu? Desse jeito, gente O Brasil só na sorte Porque a técnica Desculpa, Tchô Eu amo você Você já foi de dois times que eu sou Foi técnico Agora é o terceiro Mas, sinceramente, eu preciso que os meninos fiquem mais calmos Manda para o Ney Manda para a Bruna Manda mensagem para a Bruna Eu acho que eu vou mandar mensagem para a Bruna Porque sempre funciona Eu falo, Bruna Por favor, liga para o Neymar Olha lá Olha lá Olha, gente O problema é que o Brasil cai e fica deitado A Mia, ela cai e ela já levanta É A Celina A Celina se envolvendo Ai, não aguento Não dá, amigo Tá demais Gente, não reclama Levanta só e joga Olá Argentina, Paraguai Jogar e deixar jogar Não dá O Brasil tem um talento que superou Mas já Não tem tempo para cair Olha só O Brasil realmente é um bom time Joga bem Só que o México veio preparado para essa Copa Ó Gente, tá travando aqui É melhor eu desligar Porque senão vai que trava ali também Nem no jogo do Brasil Nem no jogo do Brasil Eu vou trabalhar, gente Eu vou trabalhar porque Eu não vou ganhar nada com esse jogo do Brasil